Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida, gente, aqui em Fortaleza, o clima está de queimar peixe ereca, porque muito calor, gente, chove, mas na mesma hora o calor é daquele jeito, né, que a gente sabe. Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha sem muitas delongas. Então, gente, tá correndo um babado na internet, né, que eu entrei lá no Instagram pessoal, porque o Instagram do nosso canal, gente, não estou conseguindo entrar, né? Resumindo, hackeado, mas eu tô tentando voltar com ele de novo, mas infelizmente até agora não estou conseguindo, nem eu e nem a pessoa que está me ajudando. Então, gente, e as meninas me chamaram pelo meu Instagram pessoal e me pediram essa resenha. E ontem à noite, gente, eu tive que verificar, tive que perguntar, tive que pesquisar, muita coisa sobre isso, né? Muita gente não sabe, mas o Edmilson Adorno, marido de Fran Adorno, tem um filho. E esse menino, gente, ele já tem 24 anos, né? Ele foi criada pela mãe e pelos avós. Muita gente não sabe disso. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sabia. Por isso que eu tive que pesquisar, tive que ver uns vídeos antigos de Fran Adorno, que eu agradeço muito as meninas que me mandaram, os minutinhos, tudo direitinho. Gente, meninas, vocês são assim... Vocês não são 10, vocês não são 100, vocês são mil. Ou melhor, vocês são um milhão. Então, e tem certas coisas ali, gente, que eu vou dar o meu ponto de vista, né? Estão falando na internet, não sou eu que estou dizendo, que o Edmilson, até um certo tempo da vida dele, ele teve um contato com o filho, né? Não era um contato muito estreito, mas teve um contato. E com um certo tempo, eles se afastaram, né? Que, por sinal, eu não cheguei a ver esse vídeo, porque eu procurei e não achei. Um das nossas queridas disse, Ai, gordinha, tem um jantar, alguns anos atrás, um jantar no almoço, que ele está lá. Mas tanto eu, como as meninas, procuramos e não achamos. Então, gente, estão falando também, muita gente, não só é uma e nem duas, que ele não tem mais contato, não tinha contato com o filho por causa da Fran. Não sou eu que estou dizendo, gente, as pessoas que estão falando. E o que eu acho sobre isso? Geralmente, quando o pai não se interessa para ter contato com o filho, sempre botam culpa na madrasta. Não é verdade? E muitas das vezes, gente, nem é isso. Não estou dizendo também que seja o caso do Edmilson. Mas muitas vezes, gente, é... O pai não tem interesse e a madrasta vai obrigar? Não vai. Não vai. Se não tem, não é... Gente, uma coisa que eu sempre digo. Sangue, muitas vezes, não significa nada. Ter o sangue, até moriçoca pode ter. Tem tantos pais aí que são pais do coração, que casam com uma moça que já tem um filho e trata como se fosse dele. E eu conheço pessoas assim, entende? É, cada... Ah, se é mãe, gente, tem mãe que abandona os filhos, não quer saber. E as pessoas ficam dizendo, vivem muitas pessoas dizendo que o Edmilson não tinha contato com o filho por causa da Fran. E se realmente isso aconteceu, gente, ela deve ter os motivos dela, né? Porque tem filho que no meio do relacionamento também com a madrasta e o pai é um verdadeiro inferno. Que muitas vezes a pessoa até se separa por causa deles. E também conheço casos assim. Que a partir do momento que o casal está junto, mas que entra o filho, o relacionamento desanda. Também não sei se é o caso dela. Mas que isso existe. E então, aí estão falando que a Fran não quis relacionamento com ele, que ela não deixava o Edmilson. Porque o Edmilson, gente, ele já era adulto, ele já era dono do nariz dele, né? Eu acredito que a Fran não mandasse no Edmilson. Porque casamento, gente, é pra ser 50% de acordo, né? Um com o outro. E tem várias polêmicas, gente, envolvendo os dois. Sobre a partilha dos bens. Tem muita gente dizendo que o filho não vai ter direito. Gente, infelizmente, tem. Se foi construído junto, né? Eu não sei como se a Fran é casada por separação de bens ou comunhão de bens. Eu não sei. Mas, por isso, eu vou dar só um exemplo. Se a Fran tem uma casa e aquela casa, ela foi herdada dos avós, ou da mãe, ou do pai, qualquer coisa. Então, aquela casa, gente, se ela casa com o marido, até onde eu tô sabendo, tem que repartir, ele tem que ter a parte. Porque se ela era casada, nem que ela tenha tido a casa quando ela era solteira. De jeito, eu não tô dizendo que aconteceu isso. Mas eu só estou supondo. O marido, a parte que é do marido, infelizmente é do filho. Muitas vezes você é casada, você morre de trabalhar com teu marido, o filho não tá nem aí. Não sei se é o caso do filho do Edmilson. E quando morre, tem que dividir as coisas. Vou contar um caso pra vocês bem rapidinho, gente. Bem rapidinho mesmo. Na verdade, essa pessoa não era nem minha colega, era apenas uma conhecida. E vocês sabem que no interior, as conversas correm muito rápido. Por ser cidade pequena, ela era casada com um viúvo e os filhos não estavam nem tchum pra ele. Ele ficou doente, muito doente, chegou a falecer. Aí os filhos vieram, né? E tudo aquilo que ele tinha construído junto com ela, a metade foi dos filhos. Eis a questão. Então, o filho do Edmilson tem direito, sim. E sobre a Fran doar as coisas do Edmilson, tipo roupa, a Bíblia, eu acho, gente, que será que o filho dele ia fazer questão de uma coisa dessas? Também ninguém sabe, né? Que tem gente que faz questão por qualquer coisa. Tem gente que fala porque ela deu as coisas dele logo. Mas é pra dar, gente. Mas é pra doar. Por quê? Porque assim que a pessoa desencarna, a pessoa tem que doar aquilo ali. A gente que é espírita sabe como é. Agora, gente, uma coisa que eu sempre achei errado e não vou mudar de opinião foi a Fran. Pronto, gente, voltei. Foi minha mãe que estava me chamando ali. Então, é complicado, gente. Muito complicado essas coisas. E eu não acho legal o marido com dois dias que faleceu, a Fran já veio usar isso pra ganhar visualizações, ganhar audiência. Fiz um vídeo sobre isso. Muita gente me criticou. Muita gente deixou-lhe o sarrapo em mim. Mas eu não vou mudar a minha opinião por causa disso. Eu não acho legal você ficar viúva e você usar o canal do homem e usou o dela pra ganhar. E ganhou, né, gente? Ganhou sim. Tanto que os vídeos lá estavam cheios de comercial. Essa é a minha opinião. Eu não tô mentindo. Não tô mentindo, gente. É complicado essas coisas, né? Então, gente, vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. Então, fiquem com Deus. Ah, deixa eu falar uma coisa. tem gente que diz assim, ai, mas a Fran vai te processar, gente. Pô, processe. Quem não gosta que eu fale, pode processar à vontade. Tanto faz eu falar bem, como falo mal. Gente, tem uma pessoa aí que tem um canal enorme que ela falou bem de uma digital influência. E a digital influência vai ter ali o processo nela. porque eu não queria que falasse. Quando a pessoa não quer ser resenhada, se quer ser comentada, gente, simplesmente fecha o canal, né? Não se exponha. Pois é isso, gente. Se eu falo bem de você, se eu falo mal, se você quer processar, processa, não tem problema nenhum. Cada um tem o direito de querer ou não que eu faça resenha sobre você. Mas tem muita gente que o sonho é ser resenhada pela boa resenha, né, gente? Vamos dizer a verdade. Beijão. Fiquem com Deus.